Uma carreta que transportava combustível tombou na manhã desta terça-feira na BR-101 no limite entre os municípios de Itabela e Eunápolis e interditou totalmente a rodovia no quilômetro 732, próximo à ponte do córrego Jacarandá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação da estrada. A carreta Bitrem, de acordo com as primeiras informações, levava quase 40 mil litros de etanol. O produto se espalhou pela pista. Um dos tanques se desprendeu. O motorista, de 49 anos, foi socorrido pela Polícia Militar e levado para o Hospital Regional de Eunápolis com ferimentos leves. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. No momento, são quase 20 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Conforme a PRF, quem estiver viajando deve ficar em Eunápolis ou Itabela até a situação se resolver. Em acidentes com produtos inflamáveis e com vazamento, o procedimento é a interdição total da pista e, em seguida, acionamento do corpo de bombeiros. As guarnições dos bombeiros monitoram a carga como medida de prevenção contra incêndios, além da contenção para preservação do meio ambiente. Eles também desligaram o sistema elétrico do veículo para prevenir um apane e consequente incêndio. O órgão de emergências ambientais do Estado também foi acionado. A empresa transportadora é responsável pela remedição do acidente e vai enviar técnicos especializados para fazer o procedimento de remoção do veículo com segurança.